E lembrando pessoal, todo vídeo aqui no canal tem um sorteio dessa linda Glofinha, são dois sorteios por vídeo, ela vale mais ou menos aí de 6 a 7 reais e pra participar é só deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e deixar um comentário aí embaixo com o seu trade link e o porquê você merece ganhar essa Glofinha, cara. Então é isso, bora pro vídeo, boa sorte. Só lembrando vocês onde o vídeo aí, código amigo tá ativo, 35% de bônus no depósito, cara, ou seja, se você postar aí 10 dólares você ganha 13,50, qualquer valor que você postar você ganha 35% a mais, achou pouco? Coloca CSGONET no link você ganha 15% a mais de bônus, ou seja, 50% no total, cara, se você postar aí 10 dólares você ganha 15, depostou 1 dólar você ganha 1,50, depostou 1.000 dólares você ganha 1.500, então 50% do valor depostado. E ainda achou pouco? Ainda faz o formulário aí na descrição e escolha um brinde, cara, assim, você deposita aí e eu te dou um brinde, beleza, ilimitado, pode depositar quantas vezes quiser e fazer quantos formulários quiser aí, beleza? E mano, se você escolhe o brinde, o valor tá aqui, você deposita, por exemplo, 20 dólares, você ganha uma skin de 25 reais minha e você faz o formulário e escolhe qual skin você quer. É isso, bora pro vídeo, boa sorte a todos e já comece profitando aí, utilizando o código amigo. O que é isso? Eu aposto que você está cansado de comprar skins de 10 reais e de perder dinheiro em caixas da Valve, tentando ganhar algo melhor. Por isso eu te apresento o csgo.net, o melhor site do mundo para abrir caixas de CSGO. Nele você tem a chance de profitar e conquistar aquela skin que você sempre sonhou. Tá esperando o quê? Utilize o cupom amigo para obter 35% de bônus no seu depósito e preencha o formulário aqui embaixo para escolher um brinde de 6 a 30 reais, dependendo do valor do seu depósito. Duvido que você vai deixar essa oportunidade passar. Corre lá agora e usa o cupom amigo. Link na descrição. Boa sorte. Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais vídeo, já estou hoje mais um dia no csgo.net. Estou com 380 dólares, logo depois do último vídeo aí. E manos, hoje eu estou com 380 dólares e eu vou abrir caixas de faca. Vou começar abrindo duas caixas de faca, bem loucão. Eu quero ver se eu pego pelo menos uns mil dólares para fazer um contrato. Será que a gente começa? Vai depender dessa faca aí. Se der bom a gente consegue, se der ruim, deu ruim. Eu ia falar que se desse ruim, deu ruim, deu ruim. Beleza. Ainda temos uma gordurinha para queimar aqui. A México está fora do ar. Vamos abrir então tudo. Quanto que está a Bitcoin? Opa, quanto que está a Bitcoin? Quanto que está a Bitcoin? 5 e 12, não. Mano, hipercanife de uma em uma. Bora lá. Dá para abrir 5 hipercanife e vamos ver o que a gente pega aí para a gente. O primeiro hipercanife, a gente pegou uma Shadow da Cimove. Uma Shadow da Cimove. 60 dólares, praticamente pagou. Segundo hipercanife, a gente vai pegar uma Flip Fate, porque eu estou sentindo que eu ganhei ela. Nossa, você tem que vir 100 dólares, na moral. 100 dólares, por favor, não vem 10 dólares, não. Não vem 10 dólares, não. 38, tá bom. Ah, não vou reclamar. 38 dólares, pelo menos não fez 10, né, velho? Mas estamos no prejuízo aí até agora. Uma Flip Lore. Não, ficou na Guts. 100 dólares, vai. Tá bom. 122, é o motor de preço. Pagou duas caixas. Tá ótimo. Faltou em 3 dólares para pagar duas caixas. É 4 dólares. Mais uma Guts Doppler. Mais duas caixas pagas. Então, está ótimo. A última aí agora. Já estamos no Profit, praticamente. É, não tem como sair no prejuízo, cada slot. E vem uma Flip Lore para finalizar, que pode vir até 300 dólares, cara. Para dar um Profit, estamos 117. Pagou 3 caixas, praticamente. Temos 520. Começamos com... Começamos com 350. E temos 350 e temos 380 e temos 300 e... 520. Caramba. Travei. Vamos abrir aqui duas do Saulo. Vamos ver se a gente pega uma... Uma Guts. Essa é a God. Uma Guts. Uma Kill Conforme. De uma Fire Serpent. Uma Kiz. Harnet. Por que eu não cantei ela, né? Um dólar, não, Saulo. Pegaram uma... Se move no contrato aqui, ó. Nossa, aí tá trolando o Saulo. E aí, o Guts se deu um golpe. Vamos ver aqui. Vamos abrir uma dessa do Rato. Do Coelho, né? Que aqui é Páscoa. Eu paro uma... Mais uma Kizinha. A gente vai indicar essa do Coelho, né? Passa, 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 passa. Se passar, será muito Profit. Ah, essa daí tá... Pagou. Mas se passar, será muito Profit. Tá, vamos abrir uma do Lamb aqui. Que eu acho que é meio que uma... Uma história de terror da Rússia, da Páscoa. Que eu não sei. Desculpa se estiver errado. Mas eu não sei o que é, sinceramente. Beleza? 10,41. Vamos abrir aqui... Uma do Rian. Eita, o Guts pegou mais lauta e agora bonitona. Tá até me dando vontade de aplicar de faca. Manos. O que eu vou fazer? Eu tenho... Nossa, é 42. Eu tenho um inventário 570. E eu vou vender tudo. Porque eu sou louco. E o Quaseman. Vou abrir uma rápida. Deu bom. 208. E vou abrir duas netas. Não fica nessa Shadow. Não fica... Ah, tá bom. Essa daí paga 190. 226. Melhor ainda. E praticamente já estamos no Profit. 200, 200... Não. É, tem que dar bom essa daí. Agora, Profit. Para, 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 para. Não passa. Não passa. Agora, a outra não era para ficar. E essa não era para passar. Tá ligado? Vamos abrir três dessa daqui. Vai vir para a gente. Uma Shadow. Clip. Uma Witchfire. Uma Bloodsport. Essa daqui é 27 dólares. Ou 17. 19. Tá bom. Ficou aí entre elas. E vamos abrir. 3 Lula. Lula está 21 dólares. Preços das caixas estão baixíssimos, cara. Aproveitem. 30% de desconto aí. Imperatriz, Pointe-Dray e Duzonete. Essas duas pagas. Essa daqui não paga. Essa daqui é. Acertei. 92, 30 dólares. Obre de 3 Dogs. Que está 9 e 1. Eita. Eu não conhecia essa skin aqui. Ah, essa skin. Deixa eu até ver. Ela deve ser cara. Só para ter aparecido desse jeito aqui. 6 dólares. Para ter aparecido aqui em cima é cara. Aí em cima é só os Profit. Covid. Mil, amigo. 1,80 em 40 dólares. Aí foi God. Aí foi God. Aí imitamos. 1,12 em 200? Só que não, né? Aqui também já... Guys, temos quantos no inventário? Peraí. Calma, mano. Vamos começar assim não, tá louco? Fazer um contratinho com as baratinhas primeiro. Vai, com as baratinhas. 19 dólares. Pode vir até 100. E veio 16. E, mano, um contratão aqui. O que vinha, eu fico para mim. Beleza? Se der ruim, eu fico para mim. Se der bom, eu fico para mim. Então, é isso. Quem gostou do vídeo, deixa o like já. Deixa aquele like. Falou aí. E bora lá. 681 dólares. Dá mais de... Mano do céu. Então, cara. Então. Deu muito ruim. Só que a gente pegou uma SG Intergale. Provavelmente em Nova de Fábrica. Só temos Nova de Fábrica. Ou uma Souvenir Food Testing, mas é uma Nova de Fábrica. Só temos um problema agora. Que é o Nerf da SG. Essa skin, ela vai começar... Tá vendo aqui? Ela vai começar a cair de preço. Imensuravelmente. Por causa desse Nerf. Ela vai começar a cair de preço. Então, não compensa tirar isso daqui. Não compensa mesmo. Porque ela vai começar a cair de preço imensuravelmente. Vou pensar aqui. É uma skin linda. Pra mim, uma das skins mais lindas do CSGO, cara. Difícil mais que ter um desenho que bate de frente com essa, sinceramente. Mas, é isso. Quem gostou do vídeo, deixa o like. Se inscreva. Até a próxima. E fui. Um abraço a todos. E é nóis.